Olá, minhas delicinhas da internet. Hoje eu vou fazer uma reflexão, né? A gente tá chegando no final de ano. Eu acho que é uma excelente época pra gente pensar, repensar algumas questões relacionadas à nossa vida, né? E principalmente a coisas que a gente não quer levar adiante em 2022. Sabe, eu acho que é o momento da gente repensar relacionamentos, né? Pensar o que de fato tá me fazendo bem. Eu estou em um lugar confortável, em um lugar seguro para o meu crescimento. Em um lugar onde eu tenha espaço suficientemente bom para ser quem eu sou. Para exercitar as minhas potencialidades, as minhas capacidades. Esse é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, porque constantemente a gente pode ir alterando a rota. Mas, final de ano, é uma boa época para fazer isso, porque é um marco, né? Um ano novo se inicia. E com ele se iniciam aí novas metas, novos objetivos. Então, o que eu quero carregar para o próximo ano? Em termos de pessoas, de relacionamentos, amizades, né? Às vezes pode estar rolando algumas amizades tóxicas, pessoas que só te põem para baixo, pessoas que não te ajudam, ou são extremamente interesseiras, sabe? É um tipo de pessoa que não te agrega, não gera valor na sua vida. É um tipo de pessoa que você tem que deixar em 2021. Tem que levar só pessoas que vão, de fato, fazer uma diferença, impactar positivamente. Não estou pensando só em questões, assim, da pessoa agregar valor no sentido material da coisa, mas no sentido de ser uma pessoa que acredita em você, que confia em você, que te suporta nos momentos que você precisa, sabe? Eu acho importante isso, porque o relacionamento, não só amoroso, mas amizade, é uma troca, né? Querendo ou não, a gente acaba ficando com as pessoas que a gente se identifica mais e com pessoas que a gente se sinta bem, né? Pode pensar, as pessoas mais inesquecíveis das nossas vidas são aquelas que nos deixaram ser quem somos de fato. São aquelas que você não tem, assim, tanta preocupação com o que você vai falar, que você pode simplesmente ser ao lado dela, sabe? Isso é muito importante. Então, que nesse 2022 você leve somente aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te agregar e que vai te agradar de uma certa forma, né? Porque a vida é muito curta, gente. E nesses dois últimos anos foram anos bem difíceis, né? A gente viu a importância da gente estar ao lado de quem realmente acredita na gente, a gente não suporta, né? Porque muitas pessoas vão chegar ao término desse ano sem pessoas queridas ao redor, pessoas que se foram por causa dessa doença, enfim. Então, a gente entendeu a urgência de estar ao lado de quem realmente importa. A gente entendeu a urgência de ser quem a gente é de fato, de colocar a nossa essência em ação, né? Não existe mais espaço para máscaras, não existe mais espaço para falsidades. Deve haver espaço para transparência, para honestidade, estar com pessoas que, de fato, se mostrem aquilo que elas verdadeiramente são. Pessoas de verdade, sabe? Não pessoas fake, pessoas que usam máscaras, pessoas que uma coisa é na sua frente, outra coisa é completamente diferente nas suas costas. Fala mal de você por trás, faz e acontece. E você lá, muitas vezes, com uma cobra do lado, acariciando, abraçando e beijando, né? Não existe mais espaço para isso. Quando a gente fala de relacionamentos amorosos, eu sempre falo isso, é meio clichê, né? Mas é um clichê verdadeiro. E não tem como eu não falar isso. Porque é a mais pura verdade, sabe, gente? A gente vê diariamente pessoas aí que estão acompanhadas, mas de pessoas que não agregam, homens que maltratam, muitas vezes até batem. E, às vezes, não só a questão física, mas a psicológica também, porque, muitas vezes, uma palavra dói mais que um soco. Então, o que você está fazendo com uma pessoa dessas? É hora de repensar. É hora de deixar. Peça ajuda se não está conseguindo se desvencilhar, porque eu sei que, muitas vezes, não é fácil. Existe uma dependência emocional. Uma dependência, muitas vezes, financeira. Peça ajuda, peça ajuda. Comece o ano que vem livre, feliz. Porque, na realidade, é o que você merece. É o que você nasceu para ser, uma mulher livre e feliz. Uma mulher aí liberta, sabe, para colocar em ação todas as suas capacidades e as suas potencialidades. Eu não aceito menos de você, porque eu sei que você pode dar mais. Eu sei que você pode ser uma mulher melhor. E a comparação é sempre com nós mesmas. A Marilyn de hoje tem que ser melhor que a Marilyn de ontem. A Marilyn de amanhã tem que ser melhor que a Marilyn de hoje. Eu não aceito menos do que isso. Combinado? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Gostou da reflexão? Vai colocar em prática. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Obrigado.